Música E que se for dos falador, nós tá passando o boladão Trajado de Tony, a cadeira quadrada Nunca grita, vou até o talo Porta bala, só com o pão Chegou de si, rock, black, mandou a rádio Rádio, 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 rádio Pela sai, balança, rádio, rádio, rádio Na lisa aí que eu tô pedindo, é que você não ganha Hoje o pai tá off e me anjo de casa Hoje o pai tá off e me anjo de casa Joga, bunda pra lá, bunda pra cá Seve o barulho do mar O bailão, bater no fote ou de copão na mão Seja plataforma ou barulha, se anar que eu vou encostar Joga, bunda pra lá, bunda pra cá Seve o barulho do mar O bailão, bater no fote ou de copão na mão Seja plataforma ou barulha, se anar que eu vou encostar Joga, bunda pra lá, bunda pra cá Seve o barulho do mar O bailão, bater no fote ou de copão na mão Seja plataforma ou barulha, se anar que eu vou encostar Joga, bunda pra lá, bunda pra cá E que que se for dos falador, nós tá passando o boladão Trajado de Tony, a cadeira quadrada Puta que dá vovô até o talo, porta-malas só com pau Chegou de C-Rock, Black Mandoar Que hoje o pai tá off e menor de casa Abunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O bailão toca no forte ou de campão na mão Seja plataforma ou barulho já aciona que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá fora da praia Abunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar Não toca no forte ou de campão na mão Seja plataforma ou barulho já aciona que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá fora da praia Chegou da pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar Não toca no forte ou de campão na mão Seja plataforma ou barulho já aciona que eu vou cospar Quer revir na praia, o pai tá fora da praia Não toca no forte ou barulho já aciona que eu vou cospar Não toca no forte ou barulho já aciona que eu vou cospar